Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês e dar algumas dicas sobre a higienização dentária. Todo mundo usa, pelo menos deve usar, a nossa famosa escova dentária. Além dela, isso seria uma coisa muito básica. Normalmente nós precisamos de outras técnicas para fazer uma complementação dessa nossa higiene. Por quê? Porque tem locais que a escova dentária não consegue chegar, principalmente na região entre os dentes. Quais seriam então essas técnicas, essas dicas para você conseguir higienizar de forma correta essas regiões que a escova não consegue chegar? A primeira delas é a escova interdental. Você já pode pegar ela num suporte parecido com a escova convencional, você pode ter ela pequenininha. Ela é como se fosse uma espécie de um limpador de uma madeira pequeno que a gente vai mostrar para vocês. Basicamente, você vai estar higienizando entre os dentes nessa região interproximal e fazendo a limpeza, então, onde a nossa escova dentária convencional não consegue chegar. Além dessa escova interdental, nós temos o quê? Nós temos o nosso famoso fio dental, né? Que muitas vezes a gente não usa, chega em casa cansado. Só que, se nós tivermos próteses fixas, principalmente próteses do tipo protocolo, próteses sobre implantes, aonde você não consegue passar esse fio dental, pelo fato dos dentes estarem colados, nós precisamos lançar a mão de outras coisas. Como, por exemplo, esse passa-fio, aonde você vai inserir o fio dental na abertura, como se fosse uma agulha de costura, né? E aí vai estar passando. Qual é o problema disso? É um pouco mais difícil de você estar fazendo essa utilização, mas você consegue, então, estar passando o fio dental nessas regiões inferiores entre as próteses e a gengiva. O outro fio dental, que é um fio dental que facilita um pouco, que tem a ponta dele rígida, tá? É um fio dental conhecido como super floss, aonde ele tem um fio dental convencional, a sua ponta é rígida para conseguir a penetração nessa região, que você não consegue, então, passar o fio dental. E ele tem também uma área que é mais espessa, como se fosse uma gase, um algodão, onde vai facilitar a limpeza nessas áreas. Qual seria uma outra técnica que você consegue ter uma limpeza muito boa, inclusive mais efetiva do que com o fio dental, é a utilização de um irrigador oral. Esse irrigador oral, ele é um jato de água pressurizado, que você consegue fazer a correta remoção do biofilme, da placa bacteriana, uma correta higienização, o que não vai deixar a formação de placa bacteriana e, consequentemente, a formação do tártaro. Então, você vai estar conseguindo fazer essa remoção. Isso é muito importante porque os nossos dentes, as raízes das próteses ou até mesmo os implantes dentários, eles precisam ser higienizados, porque com o acúmulo desse biofilme e, consequentemente, o tártaro, nós temos o que? Uma inflamação gengival, essa inflamação, ela vai causar uma reabsorção óssea, então nós teremos sangramento gengival, perda óssea e, consequentemente, a perda da nossa raiz e da prótese ou, ainda pior, a perda do nosso implante. Então, para a correta preservação e para que a gente consiga preservar o máximo de tempo possível o nosso tratamento com saúde, nós temos que lançar mão dessas técnicas de higienização e você pode utilizar a que melhor lhe servir e a que melhor lhe convém. As dicas de hoje foram essas. A gente nos vê em breve. Um grande abraço! A gente nos vê em breve. Um grande abraço! O que é isso?